Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo falarei um pouco sobre a soma dos ângulos internos de um polígono resolvendo aqui um problema. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O problema aqui é o seguinte, indique o nome dos polígonos cuja soma das medidas dos ângulos internos é... Vamos começar recordando o fato de que a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono que tem N lados pode ser dada por N menos 2 vezes 180 graus, ok? Muito bem! Essa soma das medidas dos ângulos internos depende ali da quantidade N de lados. Se eu souber a quantidade de lados, eu vou poder saber dizer o nome do polígono. Então, essa soma no item A deve ser igual a 1080 graus. Na prática, eu não preciso ficar escrevendo a unidade de medida. Então, eu vou dizer para você que simplesmente N menos 2 vezes 180 é igual a 1080. Resolvendo essa equação, vou determinar o valor de N, isto é, o número de lados. Uma vez que eu saiba o número de lados, eu vou poder dizer o nome do polígono. Dividindo por 10 os dois lados da equação, eu posso cortar um zerinho daqui com um zerinho daqui. A gente fica com 18 desse lado e 108 desse lado. Agora, dividindo por 2 os dois lados da equação, esse 18 dividido por 2 vale 9. E o 108 dividido por 2 vale 54. Agora, dividindo por 9 os dois lados da equação, do lado esquerdo, como 9 está multiplicando, quando eu divido por 9, ele cancela, sobra apenas N menos 2. E do lado direito, 54 dividido por 9 vale 6. N menos 2 é igual a 6. Então, N é igual a 6 mais 2, que resulta em 8. Então, o polígono correspondente aqui ao primeiro item é um octógono. O octógono é aquele polígono que possui ali 8 lados. Então, a resposta para o item A é octógono. Agora, no item B, a soma das medidas dos ângulos internos deve valer 1.980 graus. Então, essa expressão agora vai ser igual a 1.980 graus. A gente pode trabalhar de maneira prática sem ficar repetindo aqui a unidade de medida. E resolvendo essa equação, a gente determina N, o número de lados, e assim vamos determinar o nome do polígono. Para continuar com muita tranquilidade, eu posso dividir por 10 os dois lados da equação, cortando assim esse zerinho com esse zerinho. Agora, a gente pode dividir por 2 os dois lados da equação. 18 dividido por 2 vale 9. E 198 dividido por 2 dá 99. Se você precisar, verifique. Agora, dividindo por 9 os dois lados da equação, do lado esquerdo, como o 9 está multiplicando, eu estou dividindo por 9, vai cancelar. Vai sobrar apenas N menos 2. E do lado direito, 9 tem 9 dividido por 9 é igual a 11. Agora, se N menos 2 é igual a 11, é porque N é igual a 11 mais 2, que resulta em 13. Então, o número de lados do polígono, cuja soma dos ângulos internos é 1980 graus, bom, o número de lados é 13. Sendo assim, este é o polígono de 13 lados. O polígono de 13 lados, tadinho, não tem um nome especial para ele. Então, quando o polígono tem 13 lados, a gente diz que ele é o polígono de 13 lados, ok? Beleza? Então, vamos partir para o item C. Neste item, a soma das medidas dos ângulos internos vale 2340 graus. É isso que eu vou anotar bem aqui, 2340 graus. E agora, vamos trabalhar para determinar o número de lados e, consequentemente, o nome do polígono. Tu já sabe que, de forma prática, a gente pode trabalhar assim sem ficar escrevendo aqui a bolinha de grau. Resolvendo essa equação, vamos determinar N, o número de lados. Sabendo o número de lados, saberemos também o nome do polígono. Para seguir em frente, eu vou dividir por 10 os dois lados da equação. Eu posso fazer isso cortando esse zerinho com esse zerinho. Agora, dividindo por 2 os dois lados da equação, veja que 18 dividido por 2 vale 9. E 234 dividido por 2 vale 117, se você precisar. Verifique. Agora, dividindo por 9 os dois lados da equação. Do lado esquerdo, esse 9 é cancelado. Quando eu divido por 9, sobra apenas N menos 2. Já do lado direito, 117 dividido por 9 é igual a 13. Se você precisar, verifique. Agora, se N menos 2 é igual a 13, é porque N é igual a 13 mais 2, que resulta em 15. Sendo assim, o polígono vai ter 15 lados. O nome dele será pentadecágono. O polígono que tem 15 lados é o pentadecágono. Beleza? Vamos partir para o próximo caso. Neste próximo caso, a soma das medidas dos ângulos internos é 1.800 graus. É isso que eu vou anotar bem aqui. Beleza? Sendo assim, N menos 2 vezes 180 deve ser igual a 1.800. Beleza? Para continuar com muita tranquilidade, eu vou dividir por 10 os dois lados da equação. Fazendo isso, eu posso cortar esse zerinho daqui com esse zerinho daqui. Agora, do lado esquerdo, eu fico com 18 vezes um valor. E do lado direito, eu fico com 180. Eu percebo que fica muito fácil se eu dividir logo por 18. Porque desse lado, quando eu divido por 18, 18 some. Sobra apenas N menos 2. E do outro lado, 180 dividido por 18, naturalmente, é igual a 10. Até porque 10 vezes 18 é 180. Se N menos 2 é igual a 10, é porque N vai ser igual a 10 mais 2. Isto é, N neste caso vai ser igual a 12. Então, o polígono neste caso tem 12 lados. O nome dele é dodecágono. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário. Com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!